Está estudando para o concurso da PM São Paulo e quer ver a correção da prova de 2015? Então vem comigo, que essa é a parte 3. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo, como eu falei, nós vamos ver a correção da prova de cabo da PM São Paulo, a parte 3. Isso mesmo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e esse é o primeiro passo para você aprender. Agora, vamos lá, começando a nossa resolução. Bora lá? Sabe-se que todos os que foram aprovados para ser cabo fizeram concurso interno. Então todo mundo que foi aprovado fez concurso interno. E que alguns desses aprovados ainda aguardam o recebimento dessa patente. Sabe-se também que Marcelo e Carla fizeram esse concurso. Logo, é correto afirmar o quê? Ai meu Deus, olha só, é um diagrama lógico. Ele diz que todos que foram aprovados para cabo fizeram concurso interno. Sempre que falar o todo, você bota o primeiro dentro do segundo. Então vamos lá. Aprovado para cabo fez o concurso interno. Todo mundo que foi aprovado fez concurso interno. Mas nem todo mundo que fez o concurso interno foi aprovado para cabo. E que alguns desses aprovados ainda aguardam o recebimento dessa patente. Então, quem foi aprovado para cabo vai receber a patente. Como ele diz que alguns ainda aguardam o recebimento dessa patente, o que você pode fazer? Você pode colocar aqui, olha. Quem aguarda a patente. Só para representar para você ter. Porque ele diz, olha, alguns desses aprovados ainda aguardam o recebimento dessa patente. Então, alguns daqueles aprovados ainda aguardam o recebimento daquela patente. Você pode botar ali dentro quem aguarda, tal. Ou criar um conjunto ali dentro. Ficaria melhor representado assim, olha. Na real, ficaria porque alguns desses aprovados ainda aguardam. Então, eu vou botar aqui, olha, um conjuntinho de quem aguarda a patente. Fica mais correto, né? Alguns ali dentro. Show de bola, galera que aguarda a patente. Show? Aí, vamos lá. Se Carla não recebeu essa patente, a Carla não recebeu essa patente, se ela não recebeu essa patente, ela pode estar onde a Carla? Aqui ou aqui. Ter feito concurso interno e não ter sido aprovada. Então, ela não foi aprovada no concurso interno. Não necessariamente, ela pode ter sido. Então, está fora. B, se Carla não recebeu essa patente, ó. De novo, Carla não recebeu essa patente, ela pode estar pelas duas situações. Então, ela está aguardando o seu recebimento. Não necessariamente, porque se ela estiver aqui, ela fez o concurso interno e não foi aprovada. Então, a resposta correta tem que ser obrigatória, tá? C, se Marcelo já recebeu essa patente, ó, Marcelo já recebeu essa patente, Então, ele está aqui, aprovado, né? Então, ele foi aprovado no concurso interno. Com certeza. Marco V da vitória, letra C. Imagina até a letra D. Se Marcelo foi aprovado no concurso interno, então, ele foi aprovado no concurso interno. Se ele foi aprovado no concurso interno, cara, o Marcelo pode estar aqui, 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 ou aqui, em qualquer lugar. Ele foi aprovado no concurso interno. Ele pode ter feito outro concurso interno. Não necessariamente para cá, tá bom? Então, ele aguarda o recebimento dessa patente. Não necessariamente, tá? Não necessariamente, porque ele foi aprovado no concurso interno. Se ele estiver aqui fora, ó, foi aprovado no concurso interno. Ele pode estar aguardando outra patente. Então, não necessariamente. Show de bola? Beleza? Então, gabarito, letra C. Show! Bora lá para a próxima. Considere verdadeiras as duas afirmações a seguir. Então, essa é verdadeira, e essa também é verdadeira, tá bom? Com base nas informações, pode-se afirmar como verdade que... Ai, meu Deus, vamos lá. Glauça não é policial. Aqui tem o coletivo OU. A gente tem que estar com a tabuada em dia. Glauça não é policial, é verdadeira. Então, Glauça é policial, é falso. Por quê? Nega, né? Agora, como eu tenho o coletivo OU aqui, eu tenho que ter na mente a tabuada dele. A tabuada do OU diz que... Tudo F... Deixa eu apagar aqui. A tabuada do OU diz o quê? Tudo F... Dá F. A tabuada do OU diz que tudo F... Dá F. Ou seja, só é falso quando tudo é falso. Então, olha aqui pra cá. Se aqui a primeira é falsa, a segunda, obrigatoriamente, deve ser verdadeira. Por quê, Renato? Por quê, galera? O resultado dessa parada é verdadeira. Então, como eu tenho OU, não pode ter tudo falso ali. Por que não pode ter tudo falso? Porque pro resultado da verdadeiro, não pode ter tudo falso. Se for tudo falso, o resultado dela é falso. Então, ali é verdadeiro. Daí eu concluí, agora eu vou ver a resposta. Com mais informações, pode-se afirmar como verdade o quê? Maurício é advogado. Verdadeiro. Então, Glaucia não é policial. Verdadeiro. Qual o conectivo que se encontra aqui? É o C, então. A tabuada do C, então, a gente brinca e fala que é a Vera Fischer. E fala que Vera Fischer é falsa, né? Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Aqui tem a Vera Fischer, galera? Não. Então, o resultado é verdadeiro. Então, o gabarito é a letra. Ah, marca aí o Vera Vitória. Show? É um prazer estar aqui com vocês no dia do meu aniversário, fazendo essa aula com vocês aqui. Show? Hoje tem a Vera Fischer. É, o meu aniversário. Completando é todo dia, que a gente completa 18 anos, né, gente? Quem der? Vamos lá, B, ó. Vamos ver as outras, só pra gente treinar. Mas a resposta já acabou. Na prova, por favor, pelo amor de Deus, marco o V da Vitória na letra A e vai embora. B, se Glaucia não é policial, verdadeiro, então Maurício não é advogado. Maurício não é advogado, é falso. Vera Fischer é falsa. Glaucia não é policial, verdadeiro, E, Maurício não é advogado. Isso é falso. Tá bom da lógica do E, diz que tudo V dá V. Como aqui não tem tudo V, o resultado é falso. Maurício é advogado, verdadeiro, e Glaucia é policial, falso. Tudo V dá V. Como não tem tudo V, o resultado é falso. Maravilha, né? Show de bola. Aprendeu aí, galera? Então, se você seguir isso, você vai chegar no resultado que o Conrado teve aqui, ó. Quero agradecer aos professores Renato e Marcão pela excelente didática, fazendo com que a matemática se torne tão simples e fácil de entender. Venha acompanhando as aulas no YouTube e já vou adquirir um novo curso. Realmente, o método MPP é muito top. As aulas são fantásticas. Fiz a última prova da PM São Paulo e gabaritei matemática, devido ao sucesso do MPP. Quero muito agradecer a Deus que vem nos dando força e a vocês que continuem com essa excelente didática. Parabéns. Esse é o nosso combustível, saber que nós estamos levando o método para o maior número de pessoas. O método MPP, ele é muito mais que um método de ensino de matemática. Ele é um método de transformação na sua vida, porque você não aprendia e após um método, você vai aprender, eu tenho certeza. Show? E continuando aqui, ó, as nossas questões. Se Silvio distribuiu as cartas, então Marta ganhou o jogo para Joana. Se Silvio não ganhou o jogo para Joana, então ele distribuiu as cartas. Sabendo-se que Marta não ganhou o jogo para Joana, ó, Marta não ganhou o jogo para Joana, conclui-se corretamente aqui, meu Deus. Galera, esse tipo de questão você tem sempre que assumir que tudo é verdadeiro. E você vai começar aqui, ó. Eu vou até escrever aqui, ó. Se Silvio, então, distribuiu as cartas, né? Vou botar aqui, ó. Vamos lá. Você tem que assumir que tudo é verdadeiro. Tudo vai ter que ser sempre verdadeiro, ó. Marta não ganhou o jogo para Joana. Aqui tá, Marta ganhou o jogo para Joana. Cara, você vai assumir que tudo é verdadeiro. Então, Marta não ganhou o jogo para Joana, não é verdadeiro. Logo, Marta ganhou o jogo para Joana, é falso, porque negou. Aí, eu tenho esse C, então, aqui, lembrando que isso deve ser verdade. Se isso deve ser verdade, você não pode ter o que nós falamos ainda agora, a Vera Ficha. Você não pode ter a Vera Ficha, porque Vera Ficha é falso. V e F dá F. Então, como aqui atrás é falso, na frente também deve ser falso. Silvio distribuiu as cartas, também é falso. Tudo bem? Aí, na de baixo, se o Silvio não ganhou o jogo para Joana, ele distribuiu as cartas. Cara, pensa aqui comigo, ó, Silvio distribuiu as cartas é falsas. Então, ele distribuiu as cartas é falso também. E, de novo, você pode ter a Vera Ficha? Não. Então, aqui, Silvio não ganhou o jogo para Joana, é falso. Por quê? Porque se for verdadeiro, vai ter a Vera Ficha. O resultado deve ser verdadeiro, né? Tudo bem? Não pode ter a Vera Ficha. Agora, vamos lá. Letra A. Silvio ganhou o jogo para Joana, verdadeiro, né? Ó, Silvio não ganhou o jogo para Joana, é falso. Então, Silvio ganhou é verdadeiro. E, não distribuiu as cartas, ó. Silvio distribuiu as cartas é verdadeiro. Não distribuiu, também é verdadeiro. E aí, no E, tudo V, dá V. Então, gabarito é a letra A. Marcou V da Vitória. Marcou. Essa é a resposta. Bora ver? Letra B. Marta e Silvio não ganharam o jogo para Joana. Tá errado, porque o Silvio ganhou, né? Silvio e Marta distribuíram as cartas. Não que o Silvio não distribuiu. Marta distribuiu as cartas. Ninguém tá falando de Marta distribuir cartas. Então, gabarito é a letra A. Vamos lá, na próxima. Olha, essa questão é muito interessante, essa questão aqui. Cara, Carlos é mais pesado que Marcia. Mais pesado que Marcia. E mais leve que Ana. Ana é mais pesada que Débora, que não é mais leve que Carlos. Se Otávio não é mais pesado que Marcia, então, ai meu Deus, galera, as questões que falam, geralmente falam de mais alto, mais leve, mais pesado. a gente tem que ter um guia. O nosso guia vai ser esse, pra cima, mais pesado, pra baixo, menos pesado, né? Mais leve, vamos dizer assim. Tudo bem? Sempre que o cara for mais pesado, a gente vai botar pra cima. Se o cara for mais leve, a gente bota pra baixo, assim vai. Então, vamos lá, vem comigo. Carlos é mais pesado que Marcia. Então, o Carlos é mais pesado que Marcia. Então, se o Carlos estiver aqui, a Marcia, deixa eu ver aqui, tá bom aqui, tá bom, dá pra botar mais pra baixo. Tô vendo aqui o meu retorno, pra ver se eu vou precisar tirar. Então, vamos lá. Carlos é mais pesado que Marcia. Então, o Carlos está aqui, a Marcia vai estar mais pra baixo. Tudo bem? Deixa eu botar aqui, espressar um pouquinho, senão vai. Carlos está aqui, a Marcia vai estar aqui. Show? Carlos é mais pesado que Marcia. E mais leve que Ana. Se ele é mais leve que Ana, ele está abaixo da Ana. Então, a Ana tem que estar lá pra cima. Sempre dá espaço, porque pode ter alguém ali entre eles, tá bom? Ana é mais pesada que Débora. Então, a Ana está acima da Débora, que não é mais leve que Carlos. Então, olha só, muito cuidado com esse não é mais leve. Se ela não é mais leve, ela pode ser mais pesada ou igual, ou pode ter o mesmo peso. Então, a Débora tem duas situações. A primeira situação é ela aqui, e a segunda, acontecendo a mesma coisa. A Ana lá em cima, o Carlos aqui, a Marcia aqui, e ela sendo igual, tendo o mesmo peso que o Carlos. Entendeu? Entendeu isso? Por quê? Quando ele fala, Ana é mais pesada que Débora, que não é mais leve que Carlos. Então, a Débora não é mais leve que Carlos. Então, ela ou é mais pesada, ou tem o mesmo peso. A primeira situação mostra ela mais pesada, e a segunda mostra ela tendo o mesmo peso que Carlos. muito cuidado, porque se você não presta atenção nisso, você cai na pegadinha dessa questão, e o inimigo vai agir na tua prova. Então, preste atenção. Agora, vamos lá. Se o oitavo não é mais pesado que Marcia, o oitavo não é mais pesado que Marcia. Então, ele pode ser mais leve ou ter o mesmo peso. Ele pode ser menos pesado ou ter o mesmo peso, porque ele falou que ele não é mais leve, ele não é mais pesado que Marcia. Então, ou ele está abaixo ou está igual. Show? Então, eu tenho essas duas situações. Muito cuidado. Tá bom? Agora, vamos ver a resposta. Otávio, e somente ele é o mais leve do grupo? Não. Por quê? Na primeira configuração dá certo, já na segunda não dá. B, Débora é necessariamente mais pesada que Carlos. Na primeira dá certo, na segunda não. Sentiu a diferença? C, Ana, e somente ela é a mais pesada do grupo. Com certeza. Só ela está sempre lá em cima. E D, Marcia é necessariamente mais pesada que Débora. Essa é absurda, né? Está fora, está fora, está fora. Gabalito, letra C. De novo, muito cuidado. Sempre que ele falar, não é mais leve. Por exemplo, a Ana é mais pesada que Débora, que não é mais leve que Carlos. Se ele falou que não é mais leve, ela é mais pesada ou é igual, que gera duas situações. Mas fica atento a isso. Da mesma coisa do oitavo, não é mais pesado que Marcia. Se ele não é mais pesado, ele é o quê? Mais leve ou tem o mesmo peso. Show? Ele só não pode estar para cima. Ok? Por isso que tem duas situações. Pega a visão, que essa questão é bem legal e muita gente cai nessa pegadinha mesmo, de verdade, tá? Ó, aqui estão minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook. Segue lá, tem o RR e o MR. São dois quadros que eu tenho lá. Assiste lá, vai lá no meu Instagram, descobrir o que é. As do Marcão estão aqui também, as redes sociais dele. Se você quer assistir uma aula do nosso curso de cabo, aula gratuita, clica aqui. Quer ir mais além? Clica aqui embaixo, tem o link do nosso curso. Clica e vem assistir, tá bom? Vai ser um prazer tê-lo nessa aula. Não tente ser uma pessoa de sucesso. Em vez disso, seja uma pessoa de valor. Então, você não tem que tentar ser uma pessoa de sucesso, tem que ser uma pessoa de valor, dar o seu valor para o mundo. Mostrar o que você vê. Eu tenho muito, eu tenho certeza, e eu fico muito orgulhoso disso, e todo dia eu acordo pensando nisso, que o dia que eu for, eu vou deixar um legado para os meus filhos. Vou deixar um legado para os meus filhos, eu vou ver, porra, olha o que o meu pai fez no quanto estava em vida. Vocês já estão vendo, né? Um, o Heitor, não entende muito. Ele está com um ano e pouquinho, já o Arthur tem 16 anos e já vê. Então, assim, essa é, eu espero que eles deixem o legado deles. Você tem que vir para esse mundo e deixar um legado positivo. Então, é isso. Não tente ser uma pessoa de sucesso. Seja uma pessoa de valor. Seja uma pessoa que tem os meus valores e bora. porque o sucesso ele passa, o sucesso vai passar. Agora, o seu valor, não o legado que você vai deixar para o mundo, não. Então, lembre disso. Show? Muito obrigado. Muito obrigado por estar comigo aqui no meu aniversário. É um prazer e bora aprender. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima.